Oito homens foram presos e um menor apreendido numa operação de combate ao tráfico de drogas e a crimes violentos em BH, desencadeada na noite passada pelo comando de policiamento da capital. No aglomerado da Serra, a PM prendeu um homem apontado como o gerente de uma quadrilha do tráfico de drogas e desmontou um laboratório. As ações começaram no início da noite. Em pouco tempo, as mesas da central de operações da PM já estavam lotadas de materiais apreendidos. Apenas no aglomerado da Serra, os militares encontraram cerca de 2 mil pinos de cocaína, duas barras de pasta base, uma balança de precisão, colheres e liquidificadores que seriam usados para refinar a droga. Tudo estava escondido em um barracão que pertence a Geraldo Marçal Campos. O local, como mostram as fotos, seria um laboratório do tráfico. A gente acredita lá que ele e o filho dele gerenciam uma das maiores gangues lá do aglomerado da Serra, um gangue conhecido como coqueiro. O filho dele não foi encontrado, mas na denúncia constava o filho dele, e ele é conhecido por nós lá no meio policial como gerente dessa gangue lá do aglomerado da Serra. Já no bairro Trevo, a polícia prendeu dois homens suspeitos de roubar uma padaria. Os materiais e uma pistola de brinquedo usada no crime foram apreendidos. No bairro Pindorama, mais um homem detido. Na casa de Jonathan Gonçalves Gomes, de 24 anos, os militares localizaram uma espingarda, munição de vários calibres, dinheiro e uma barra de maconha. No bairro Ribeiro de Abreu, mais armas e drogas. O material estava escondido no imóvel de Ezequiel Gonçalves Pedrosa, de 32 anos. Segundo ele, anda armado por causa de guerra de inimigos, né? Que ele tem muitos inimigos e as armas são para sua segurança pessoal. As ações fizeram parte da Operação Noite Segura da Polícia Militar. Ela visa ao mesmo tempo dar a proteção ao cidadão de bem, tem foco no cidadão de bem, e principalmente através da repressão qualificada aos infratores.